Eu não posso esperar mais tempo. Eu vou procurar o professor. Eu já deixei recado no celular dele, pedindo pra ele me retornar, mas quer saber, comadre? Eu nem preciso mais ver o Arthur pra perguntar olhando nos olhos dele se ele tem outra. Porque eu não tenho dúvida de que é verdade. Ah, por que está dizendo isso? O que a Tereza contou agora? Não, não, não. Ela não me contou nada. Foi o Roberto. Ele foi ver o Arthur e o viu com a outra mulher, a tal da Lúcia. Então é verdade o que a Tereza disse? É, pra você ver que sua filha não mentiu, Regina. Agora tem que pedir desculpa pra Tereza por ter duvidado dela. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Deve ter sido um engano. Estou em dívida com o Mariano pelo que ele fez com a Luísa, por isso eu vim. Eu não sei se é capaz de matar alguém. E você? Vai me dizer a verdade? Eu já disse. Eu vim aqui pra apoiar a Aurora e porque o Mariano sempre foi muito... Olha, eu não te entendo, Tereza. Você diz que me ama, mas me deixou pelo Fernando e agora veio correndo ajudar o Mariano. A cada dia eu me decepciono mais com você. E eu como um bobo implorando pra não nos divorciarmos porque eu acreditava que tínhamos que lutar pelo amor bonito. Mas a única coisa que você ama é o dinheiro. Só que isso não é mais problema meu e sim do Fernando. Arthur, eu... Não, não, não. Não diga nada. É melhor continuarmos trabalhando. Foi antes de ontem que encontraram o corpo do Nico no canal de escoamento? Exatamente. Veja as fotografias. O encontraram aqui. Pra esconder o corpo ou o envolveram num saco de lixo. Arthur. Arthur, eu estive lá. Eu estou reconhecendo perfeitamente esse saco de lixo e esse lugar. Você viu quem fez isso? Eu vi. As pessoas que jogaram o corpo do Nico dentro do canal foram o Rubens e a Genoveva. Eu vi. Vamos deixar ver o Mariano. Apenas cinco minutos, tá? É sério? Posso não ser boa advogada, mas sempre sei a quem recorrer pra conseguir as coisas, né? Quando encontrá-lo, diga a ele pra ter muita paciência e que vamos fazer todo o possível pra tirá-lo daqui, tá? Ai, mas por que você está falando assim com dúvida? O Mariano é inocente. É, eu sei. Acredito nele, Aurora. Mas aqui não importa o que aconteceu, mas sim o que você pode provar. É verdade o que está dizendo? Mas é claro que é. Não entendo qual poderia ser o tipo de relação entre esse cara, o Rubens e a Genoveva. Mas é claro que tem. Foi o Mariano que descobriu que o Nico vendia as drogas pro Paulo. Sim, é verdade. Até fizeram um retrato falado do Nico. Então, foi por isso que aquele infeliz desapareceu e não podia mais vender drogas. Então ele começou a... Começou o quê? A fugir, obviamente. Você não sabe o quanto eu fico feliz que esse desgraçado tenha morrido. Aquele maldito só sabia drogar as pessoas. Ele que é o culpado de tudo. Mas tudo bem, vamos continuar. O único problema é que o Mariano não tem um álibi naquela noite. O que diria o Fernando se te visse defendendo o Mariano?